Fala galera, Nason Crypto aqui no canal. Galera, se você é novo aqui, seja bem-vindo ao canal Nason Crypto. É um prazer receber você aqui pela primeira vez no meu canal. E se você já é um inscrito do canal, você já sabe, deixa o like aí, deixa um comentário nesse vídeo. E se você é novo, está zapeando aí o aqui no canal Nason Crypto, esse canal é voltado a criptomoedas, voltado também a airdrops, voltados também a renda extra. Se você não conhece nada sobre criptomoedas, este é o momento de você aprender, porque os aplicativos de criptomoedas é o aplicativo que mais paga, beleza? Então, sem mais delongas aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, entre no nosso grupo aqui do Telegram para mais informação, beleza? Beleza? Galera, antes de você querer sair do vídeo, eu quero te mostrar algo bem interessante, tá? Esse aqui galera, ó, no dia... aqui é um print, tá? No dia 25 do 7 de 2022, eu recebi esse valor aqui galera, ó, de R$ 1.116,00, tá? De um airdrop chamado Lemon Cash, e eu estou trazendo aqui uma grande oportunidade para você, beleza? Então, não saia do vídeo, porque quando eu trouxe esse airdrop aqui, muitas pessoas não fizeram, não deram crédito. E eu estou trazendo aqui para vocês uma grande oportunidade, beleza? Então, se você não quiser deixar passar essa oportunidade galera, fique no vídeo e sente aí um pouquinho, porque o vídeo vai ser longo. E eu vou te mostrar como você está podendo ganhar dinheiro em criptomoedas. E se você já ouviu falar da Celebi, tá? Mas esse aplicativo pode te dar muita grana. A Celebi galera, ela é semelhante ao TikTok, tá? Você produz aqui vídeos curtos, tá? E você pode ganhar dinheiro, tanto assistindo vídeo, como produzindo conteúdos, beleza? Então, o que acontece galera? Aqui nessa plataforma, você pode estar ganhando, beleza? E a grande sacada, tá? Eles uniram, tá? Uma rede social com criptomoedas. Temos o TikTok, temos o Kawaii, mas todos eles só te dão valores em reais. E aqui estão te dando o valor de uma criptomoeda. E eu vou te mostrar aqui essa criptomoeda, beleza? De cap, tá? Se você ver aqui no CoinMarket, essa criptomoeda é chamada FUNK, tá? E a FUNK galera, já chegou a 4 dólares no dia de hoje. Deu uma queda, beleza? Tá com aqui com 4% de queda. Essa FUNK aqui galera, já foi listada, beleza? Foi listada da Uniswap e foi listada também na MEXC, ok? Então, pra vocês já verem que é real, tá? O token já está listado em corretora. Inclusive, uma descentralizada e uma centralizada, é verdade. Mas tem bastante volume, beleza galera? Então, a Celeb, ela é um aplicativo coreano, beleza? E aqui você pode vir aqui na página deles do Twitter. Eles já estão aqui desde 2021, tá? É um aplicativo da Coreia, ok? Eles já estão aqui, é novo, tá? O aplicativo ele é novo, beleza galera? Então, a página aqui, tem mais aqui de 3.362 seguidores. É novo, o aplicativo é novo, tá? Então, já tem várias postagens aqui, ó. Acompanhando, tá? O aplicativo, né? Cada postagem deles aqui no Twitter. Então, galera, você vai aqui na Play Store, bota Celeb, tá? Você vem aqui no link da descrição. Tá? E aí você vai baixar o aplicativo, ok? Talvez você já tenha conhecido esse aplicativo, talvez não. Aí você vai clicar nessa setinha pra direita. Aqui eles já te ensinam a você a usar o aplicativo. Ele te mostra aqui que você pode curtir, tá? Comentar. E essa engrenagemzinha aqui de Play, se você assistir toda, você ganha moedas, beleza? Aqui também você tem rankings, tá? Dentro aqui, eles chamam de level. E a partir do momento que você for desbravando mais a plataforma, você vai subindo de rankings, ok? Você também pode ser produtor de conteúdo. Então, adicionar vídeos, beleza? E você também pode assistir vídeos. E aqui, chegando na fase final, você ganha moedas, ok? Aqui, você pode assistir vídeos, tá? Você pode subir, descer. E só pra mostrar pra vocês, aqui é um aplicativo totalmente coreano. Só tem conteúdo coreano. Então, você pode estar adicionando aí o conteúdo que você posta no Kawaii, no Instagram, no TikTok, beleza? Que aí você pode sim estar ganhando muita grana, beleza, galera? Você não precisa ser aí um youtuber, tá? Um produtor de conteúdo. Mas se você quiser botar coisas do dia a dia, você pode estar botando e ganhando aí muita grana, ok? Essa é uma grande... Eu costumo dizer que essas oportunidades, assim, você pega no começo e aí você acumula, acumula. E depois você pode estar trocando. Eu vim trazer um vídeo depois, beleza? Como você está trocando. Então, como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui na sua conta, tá? Eu sugiro que você entre com o e-mail, ok? E aí você está logando. Se você tiver duas, você clica só em uma, beleza? E aí você pode estar logando. E aí vai estar aqui feita a sua conta. E aí você vai fazer alguns passos, tá? Você vai botar um nickname. Um nome que você quer ser chamado lá dentro. Beleza? Lá dentro da plataforma. E cada nome que você for botar aqui, eu vou botar aqui o meu, tá? Você vai ganhando pontos, tá? Lá dentro para você ir acumulando para você converter em moedas. Beleza, galera? Isso é bem importante você saber disso. Ok? O que mais aqui? Você pode estar botando aqui o seu número de telefone, tá? Se caso aqui não der certo, não vier o código no seu, na sua mensagem, você pula, tá? Porque geralmente dá uns bugs, tá? Você pula e depois você adiciona lá no perfil deles, tá? Você adiciona aqui mais 55, que é o código do Brasil. E aí você, se chegar aí o código, você digita o número e se chegar o código aí vai liberar e você vai ganhar mais moedas. Se não, você dá um clique, tá? Você pode adicionar uma foto ou pular, adicionar depois. Você pode adicionar uma biografia também. Ou adicionar depois. E você também adiciona aqui a data do seu nascimento. É importante que seja real, tá? A data do seu nascimento real. Para a plataforma aí estar escaneando certinho, beleza? E aqui você pode estar seguindo algumas páginas aqui, ok? E aqui a parte principal. Você pode estar usando o código aqui do canal, tá? Para você ganhar aí 500 moedas. E aí você já sai na frente da galera. Você vai acumular aí 500 moedas. Então não perca essa oportunidade, galera. Porque são oportunidades assim que nós acumulamos moedas. E podemos ganhar bastante dinheiro, beleza? Então use o código aqui do canal que vai estar na descrição, beleza? Então são oportunidades assim como eu acabei de falar. Que você pode estar ganhando aí bastante dinheiro. Depois eu vim trazer aqui para você mais novidade de como você está podendo sacar, beleza? Então se você vier aqui, ó. Se você vier bem aqui. Aqui, ó. Na minha foto. Beleza? E aí você vai clicar na sua. Eu já postei um vídeo aqui, beleza, galera? Já postei um vídeo aqui, ó. Se você também quiser usar os mesmos conteúdos do Kawai, os mesmos conteúdos do TikTok, os mesmos conteúdos do seu Instagram, ali você pode botar aqui, galera. E está ganhando moedas, mesmo se você não for um produtor de conteúdo, beleza? Então você também pode estar assistindo e está ganhando, ok? E vamos lá, ó. Aqui você vai em perfil aqui, ó. Beleza? Tudo que você fizer aqui, você vai ganhar ponto, beleza? Aqui você vai botar o seu nome, o seu nickname, uma frase, tá? De boas-vindas. Instagram, canal do YouTube e o grupo do Telegram. Tudo que você fizer aqui, você vai ganhar moedas, ok? O que mais? Se você ver aqui, ó, em cima, tem um tipo um indirect, tá? Estilo ali o Instagram. Como eu nunca mandei mensagem para ninguém, não tem nada. Se você ver aqui nos três pontinhos, tá? Você vai olhar aqui a opção de código. Você pode mandar o seu código para alguém, ok? Você pode mandar o seu código para alguém, tá? E depois, aqui também você pode estar olhando aqui várias promoções, beleza? Dizendo aqui, ó. De célebre para funk, tá? O ranking aqui deles, ó. Você assiste, faz upload, beleza? E aí ganha moedas aqui. Aí você tem níveis aqui, tá? Para você poder aí estar ganhando mais, beleza? Então é isso. A princípio, galera, vou mostrar para vocês aqui o tanto que eu já ganhei. É pouco, tá? Eu aperto aqui, ó, em My Wallet. Já ganhei aqui algumas moedas. Já ganhei aqui algumas moedas funks. Tá? Por algumas atividades que eu fiz, tá? Já ganhei aqui 1.387. Aqui algumas moedas que eu ganhei. Por preencher o perfil. Tá? Que foram as moedas que eles pagaram. O Yield Draw eu ainda não fiz. Beleza? Eu ainda não fiz. Então, é isso. Tá? Você pode estar postando vídeo. Pode estar assistindo. E pode trazer mais um vídeo de atualização. Se você quiser me seguir também. Aqui, fica à vontade. Galera, é uma grande oportunidade. Você viu lá que o token está a 3,77 dólares. Então, você pode estar ganhando dinheiro de graça. Apenas se divertindo. Beleza? Não perca essa oportunidade. Use o meu código aqui. Está na descrição. Vou deixar aqui também no vídeo. Beleza? Não desperdice. Esse ano você vai ganhar muita grana aqui nesse canal. Beleza? Sem mais delongas, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Obrigado.